Olá, hoje vou ensinar-lhe a funcionar com a plataforma gpswalks.com. No ecrã principal, no canto superior direito, precisa de clicar em Sign In. Na próxima página precisa de introduzir as suas credenciais e clicar também em Sign In. Depois de ter logado no sistema, vai ter acesso ao ecrã principal da plataforma. Nesta página terá acesso às funcionalidades principais do software e poderá também ver os dispositivos, como também informação sobre as coordenadas, velocidade, gps e tudo mais. No canto superior direito tem as ferramentas, Tools. Do lado esquerdo do ecrã tem a navegação dos objetos e o painel de controle. Do lado direito do ecrã tem as funcionalidades do mapa, que pode ligar ou desligar. Para adicionar um dispositivo tem que clicar no botão Mais, do lado esquerdo do ecrã. Aqui pode colocar o nome do dispositivo e o respectivo número e-mail. Pode também colocar o Tracker ID, que é usado para aplicações do telemóvel. Neste caso precisaria de configurar o Tracker ID no software, no dispositivo móvel, para que este mesmo seja reconhecido através do software. Para qualquer outro tipo de dispositivo, na parte de trás vai encontrar o número e-mail. precisa também de configurar este dispositivo para ter a certeza que está a enviar dados para o nosso servidor. Para saber como configurar o seu dispositivo, pode ir até a página principal, clicar em Supported Trackers e introduzir o nome do modelo. por exemplo, Teletónica, clicar no modelo e dentro vai ver como configurar o seu dispositivo. Voltando à janela para adicionar o novo dispositivo, introduzir o número e-mail e clicar em Guardar. e o dispositivo aparece do lado esquerdo do ecrã e no mapa. Assim que o nosso servidor começar a receber a informação do dispositivo, este irá aparecer do lado esquerdo do ecrã e no mapa. Por omissão, irá ser adicionado à lista Ungrouped. Se quiser que o dispositivo apareça numa determinada lista, primeiro teria de criar essa mesma lista. Precisa de clicar em Setup no canto superior direito do ecrã, ir à Object Groups, introduzir o nome que deseja no campo de baixo, My Group, por exemplo. e este irá aparecer, uma vez guardado, irá aparecer do lado esquerdo do ecrã. Uma vez feito, precisa de adicionar o grupo ao dispositivo. Clicar nos três pontos e selecionar Edit. ir à pestana de Advanced e selecionar o grupo que criou para ser assinado ao dispositivo. Do lado esquerdo irá ser criado o grupo e poderá ver todos os dispositivos vinculados a esse mesmo grupo. junto a cada um poderá haver uma cor e essa mesma cor será representada no mapa, que poderá ser vermelha, amarela ou verde. E agora irei mostrar qual o seu significado e como mudar cada uma delas. Clicar em Edit, ao lado de cada um dos objetos, selecionar a pestana de Icons. Por baixo do Icon Type aparece a palavra Arrow, que significa que o seu dispositivo, por pré-definição, irá ser representado como uma seta. E aqui pode mudá-lo para Icon ou Rotating Icon. Por pré-definição irá sempre aparecer como Arrow. À continuação, pode ver cada um dos estados em que o Tracker pode estar. Se estiver em Movimento, irá aparecer em Verde. Se estiver parado no GPS, irá aparecer em Yellow. Se não receber qualquer tipo de sinal, aparece como Vermelho. E o Engine Idle irá aparecer também como Amarelo. E pode mudar cada uma destas cores, se assim o desejar. Clicar em Save, para alterar as definições no dispositivo. Cada vez que quiser alterar as definições no dispositivo, terá sempre de clicar no botão Save. Agora irei mostrar-lhe outras definições que poderá mudar em qualquer um dos trackers. Na pestana de Advanced, pode selecionar o grupo. Aqui poderá introduzir o SIM Number, o número de identificação do veículo, o nome do dispositivo, a matrícula, etc. Mais abaixo, poderá também introduzir o consumo médio do veículo, assim como o custo da gasolina. Neste caso, depois de introduzir os dados, poderá haver o consumo de combustível da viatura. Dados baseados na distância percorrida e no custo da viagem. Recomendamos deixar este campo em default, já que só será usado quando o tracker está a enviar dados erróneos para o servidor. Se for o caso, o fuso horário pode ser configurado no sistema, mas por pré-definição recomendamos manter em default e o tracker ser configurado em UTC 0. Por exemplo, se desejar enviar um comando para o tracker GPS, para o fazer precisa de clicar no botão Tools no topo, selecionar Send Command e selecionar que comando quer enviar para o dispositivo. Por exemplo, este dispositivo só está configurado para enviar comandos GPRS, que significa que só irá mostrar os comandos que configurou. para o fazer precisa de clicar em Setup, GPRS Templates, Add Templates, nomear o comando que deseja, selecionar o porto ou modelo do dispositivo, escrever o comando no campo Message e guardar. Pode também selecionar o comando clicando nos três pontos ao lado do dispositivo, por exemplo aqui. Irá ter o mesmo efeito que selecionar enviar comando através do menu Setup, mas não terá de escolher entre dispositivos. Falando de comandos, para além de enviar um comando GPRS, pode também enviar um comando SMS. Na pestana Advanced terá de introduzir o número 5. em Setup, SMS Gateway. Certificar-se também que Gateway está habilitado. Aqui é onde pode escolher o tipo de acesso SMS que pretende. Pode usar gateways ou portais de acesso de terceiros que forneçam esse serviço. Selecionar o método. Aqui é onde mostra um exemplo de como pode ser configurado. No entanto, a forma mais simples é utilizar SMS Gateway App, que pode obter na App Store. Para a nossa página, selecione SMS Gateway e pode fazer o download da aplicação de telemóvel aqui. Quando já estiver feito, pode aceder através da aplicação, introduzir o IP e as credenciais e ligará automaticamente. Quando já estiver logado, todos os comandos SMS irão funcionar através da aplicação móvel. E agora a pestana de Sensores. Antes de criar um sensor, recomendo que leia atentamente o nosso manual. na parte de Sensor Management, onde vem uma explicação detalhada de como funciona. Cada um dos dispositivos GPS envia informação para o nosso servidor e com informação ou data também enviada a informação dos parâmetros. Estes parâmetros podem ser visualizados em history e data log. Por exemplo, selecione qualquer um dos dispositivos e vá a Show History Today ou Ver Histórico do dia. E assim irá ser mostrado o histórico e na pestana da direita pode ver Data Log ou Registro de Dados. Neste Data Log está a ver todos os parâmetros que o dispositivo está a enviar para o nosso servidor. Com esses dados poderá também ver os parâmetros e os valores que estão a ser enviados. Estes parâmetros irão ser utilizados para configurar sensores, eventos e alertas. Toda esta documentação está detalhadamente explicada. Existe também documentação de como configurar tudo isto na nossa página web. Vamos então tentar adicionar um novo sensor. Selecione o nome do parâmetro. E aqui iremos ver todos os sensores que o dispositivo está a enviar para o servidor. Como este não tem demasiados, só nos é mostrado alguns. Selecionamos por exemplo Engine Hours. E este parâmetro irá ser emparelhado com os sensores que estão no servidor. Por exemplo, para selecionar especificamente um parâmetro que é enviado para o servidor, selecionamos Sensor Template. Textual é por exemplo o mais simples. Irão ser mostradas Engine Hours. E o nome do sensor será Engine Hours. Aqui é onde o sensor vai ser mostrado. E também no fundo do ecrã em Sensores. Por exemplo, vamos selecionar o tracker que nos envia mais informação. Por exemplo, este é o que nos vai mostrar mais. Fazemos clique em Edit. Vamos a Sensores. E aqui é onde pode haver mais sensores que já estão configurados. E utilizá-los como exemplo. O nome do sensor é Ignition. Template é ACC ON-OFF. O nome do parâmetro é Ignition e como pode ver existem muitos mais na lista. O valor para ON é 0. E o valor em OFF é 1. Vamos experimentar o sensor da bateria. Clicamos em Bateria. Que pode estar a enviar diferentes informações e pode ser renomeado de outra maneira. Pode ser configurado da maneira que quiser. A unidade de medição é configurada com o símbolo de percentagem. Show Value By. Por exemplo, uma situação em que o tracker não está a enviar informação da bateria. em percentagem. Por exemplo, o dispositivo está a 50% de bateria, mas está a enviar-nos valores de 0 a 5%. Neste caso, teríamos de configurar o valor mínimo para 0 e o máximo 5. Como é óbvio estes valores podem ser diferentes, podem ser maiores, podem ser menores. Teremos sempre de verificar anteriormente. Neste caso, se o valor for 5, a bateria estará a 100%. E se o valor for 0, o dispositivo estaria completamente sem bateria. Consequentemente, os valores 2 e 3 representariam 40% e 60% de bateria. Vamos analisar agora o odómetro, que é um dos sensores mais comuns utilizados no nosso sistema. Como é óbvio, teremos de selecionar o template de odómetro. E a unidade de medição pode ser em quilómetros ou milhas. Temos também esta opção no canto inferior direito da janela. A única diferença é que a informação escrita neste campo vai ser mostrada no fundo da página, na pestana de sensores. Por exemplo, aqui aparece mileage. Se escrevemos MI no campo, irá aparecer mileage junto ao campo dos valores. E temos dois tipos de odómetros. Podem ser virtuais ou connected. O odómetro virtual funciona desta maneira. Introduce os valores e é adicionada a distância percorrida pelo dispositivo, que é relativamente precisa e não teria de configurar mais nada. Existem situações onde o tracker já vem com o adaptador, que nos envia a informação exata do odómetro para o nosso servidor. Nesta situação, escolhemos a opção de Connected Odometer. Como é óbvio, o nome do parâmetro é diferente. É Odometer. Introduzimos o valor com fórmula. Isto seria para os casos onde o tracker está a enviar a informação em metros e queremos visualizá-la em quilómetros. Para isso, teríamos de introduzir a fórmula para nos mostrar a taxa correta. Acabamos então de ver a informação básica sobre os sensores. Mais exemplos podem ser encontrados na nossa página web e no manual. Avançando para a pestana de serviços ou Services. Esta pestana permite-lhe visualizar serviços como, por exemplo, o seguro do carro. Ou, por exemplo, quando precisa de ser feita uma revisão, uma manutenção ao veículo, etc. Clica em Add Service. Em Expiration By podemos indicar se o vencimento é em dias, semanas ou meses. Em Interval selecionamos o intervalo do tempo. Trigger event when left ou aviso quando apenas faltarem, por exemplo, 7 dias. E assim, por exemplo, quando faltarem apenas 7 dias, o serviço envia-lhe um e-mail ou um comando SMS. Passamos agora a pestana de accuracy ou precisão. Por pré-definição e geralmente não aconselhamos a fazer qualquer modificação. Embora em alguns casos pode corrigir a informação que é enviada para o nosso servidor. Por exemplo, Fuel Fillings ou enchimentos de depósito. A velocidade de movimento. Ignition Detection ou detecção de ignição. Por exemplo, se tiver um sensor que está a enviar a informação da ignição do dispositivo. É conveniente ter o sensor configurado. Aqui selecionamos Sensor AC ON OFF. Significa que quando o motor está parado, o movimento não será detectado. Por exemplo, seleciona o veículo e o sensor está a enviar a informação incorreta em 30 segundos. Nesses casos, podem ser verificados ressaltos na History Tab ou na pestana de Histórico. E quando isso acontece, é conveniente mudarmos esta opção em Ignition Detection para Sensor AC ON OFF. Por último, a pestana Detailed. Como pode ver no mapa, a cauda ou a trajetória do dispositivo. E aqui indicamos a quantidade de pontos que queremos ver da trajetória. Aqui pode verificar onde é que o dispositivo esteve anteriormente. Aqui pode selecionar o número de pontos que deseja para a cauda da trajetória e a sua respectiva cor. E assim será mais fácil seguir o dispositivo no mapa. Se clicar no dispositivo, pode ver a morada. Pode ver os sensores principais vinculados. Google Street View. Se estiver disponível. No fundo do ecrã aparece também a mesma informação que vemos quando clicamos no dispositivo. Clicando no olho, pode ver a informação ou a imagem do Street View, se estiver disponível. Esta informação é chamada Widgets. Pode selecionar os Widgets aqui. Pode desativá-los ou recolcá-los à sua escolha. Para verificar o histórico dos veículos, precisa de clicar nos três pontos. Aqui seleciona se quer visualizar o histórico da última hora, do dia ou do dia anterior. Pode também ir à aba de History ou Histórico, selecionar o nome do dispositivo. E selecionar as datas. Clicando neste botão, dá-lhe a opção de exportar a informação em diversos formatos. Se clicar em Advanced, pode escolher o intervalo das paragens, 3 minutos, 4 minutos e por aí fora. Se clicar em Snap to Road e visualizar histórico, é-lhe mostrada uma melhor trajetória do veículo. No entanto, pode sempre conter alguns erros, por isso aconselhamos não habilitar esta opção. Na aba dos eventos, pode visualizar os eventos já registados pelo dispositivo. Clicando nos três pontos, pode visualizar onde é que o evento ocorreu. E para hidratar o mesmo, clicamos em Alert. Agora vamos ver mais detalhadamente as opções de controle do mapa. Do lado direito do ecra pode ver o painel, onde vai controlar o mapa. Se clicar no primeiro botão, entre em modo ecra completo e irá apenas ver os objetos no mapa. Se clicar no botão abaixo, irá ver quais os mapas disponíveis. Pode ver o modo híbrido, satélite, terreno, street e normal. A opção mais e menos serve para diminuir e aumentar o tamanho do ecra. Se, por exemplo, existirem muitos objetos no mesmo sítio, esta opção permite agrupá-los. Pode então habilitar ou desabilitar esta função neste botão. Ampliando o mapa, divide também os objetos. A opção Fit Objects permite-lhe encaixar todos os objetos no mesmo ecrã. Se, por exemplo, fizer zoom in e clicar nesta opção, todos os objetos irão aparecer juntos. A opção Objects permite-lhe visualizar ou deixar de visualizar todos os objetos no ecrã. Esta opção seria útil se tiver muitos geofences ou perímetros virtuais e permite-lhe assim simplificar a vista. O mesmo acontece para geofences, pode habilitar ou desabilitar a visualização neste botão. O mesmo acontece para rods ou rotas, pontos de interesse. Com o nome do GPS Objects, com os tails ou trajetórias. Se fizermos zoom nos objetos, podemos ver a trajetória do objeto. Podemos habilitá-la ou escondê-la. O mesmo acontece com o Traffic, podemos habilitar a visualização de construtinamentos, as estradas, etc. Para seguir o dispositivo, precisa clicar nos três pontos, junto ao nome do dispositivo e clicar na opção Follow. E abre-lhe uma janela que permite visualizar o objeto em tempo real. Pode arrastar e recolocar a janela onde lhe for mais conveniente. Pode também ver a quantidade de dispositivos que quiser ao mesmo tempo. Pode, por exemplo, colocá-los lado a lado e abrir um terceiro ou mais para ver em tempo real. No canto superior direito do ecrã pode clicar no botão do chat, que é usado para comunicar com a aplicação GPS Walks. Esta aplicação pode ser descarregada desde o menu principal do GPS Walks. Clicando em Apps, Mobile Phone Tracker e fazendo a descarga da aplicação para o seu dispositivo móvel. Aqui pode também ver um vídeo com todas as instruções para a sua configuração. Aqui é onde mostra o botão do chat. Clicando neste ícone, abre-lhe a janela do chat e pode também abrir o chat de outra forma, selecionando a opção Chat junto ao nome do objeto. E assim é como lhe seria mostrada a janela do chat no seu telemóvel. Pode escrever a mensagem aqui e o dispositivo em questão recebe a mensagem. Vamos falar agora da janela de setup, que pode encontrar no canto superior direito do ecrã. Se clicar uma vez aparece a vista de configurações. E aqui pode configurar as unidades de distância, quilómetros ou milhas. A unidade de capacidade. Disponível estaria litro e galão. Metros ou pés para altitude. E o dia de começo de semana por pré-definição. Fuso horário e horário de verão. Recomendamos manter esta opção em automático. Se não desejar, pode selecionar o país para se certificar que corrija o horário no sistema. Indo para a pestana de Object Groups. Pode assinar objetos a estes grupos, que irão ser vistos no lado esquerdo. Em drivers ou condutores, pode adicionar condutores específicos. Se clicar Add the driver, pode indicar o nome do condutor, o número de identificação da frequência, telefone, e-mail e que dispositivo pertence a este condutor. Clicando em guardar, adiciona o condutor ao dispositivo. Os eventos vamos ver na última parte deste vídeo. SMS Gateway, como já verificamos anteriormente, permite-nos enviar comandos SMS. SMS templates, GPRS templates, servem para criar comandos. E Widgets, é aquilo que vemos no canto inferior direito do Ecrã. Se desabilitarmos a pressão de Services, por exemplo, não aparecerá no canto. Caso contrário, irá sempre aparecer. Voltando então para Setup ou Configurações e Events. Antes de criar um evento, recomendamos que visite o nosso website, ir a Manual e Setup. Ir à parte de Eventos e ler atentamente todas as configurações dos eventos, porque é uma explicação muito detalhada sobre como criar e capturar cada evento. Aqui também são incluídas muitas amostras para que seja mais fácil a compreensão. Portanto, o GPS envia-nos uma informação que é recolhida através do servidor. E podemos ver essas informações em DataLog. E baseados nesses parâmetros, podemos criar sensores. E usando esses sensores, podemos criar eventos. Uma vez criados os eventos, podemos criar alertas específicos para cada um dos eventos. Clicamos então em Adicionar evento. Selecionamos o dispositivo com base no nome. Podemos também selecioná-lo com base no porto. Ou marca. Por exemplo, Teletónica. Imaginemos que nos está a enviar um parâmetro específico, por exemplo, DI1, que significa bateria. Ou podemos escrever bateria simplesmente, que significaria que a bateria do dispositivo está completamente esgotada. Por exemplo, os sensores dispositivos detectam que o dispositivo está a ficar sem bateria. E os valores vão ser desde 5 a um número específico. Significando que quando no intervalo de entre 0 e 5, a bateria está a esgotar-se. Podemos configurar como menor que, maior que ou igual a. Se, por exemplo, o valor é inferior a 3, isto significa que a bateria estaria fraca. Nomeamos o evento como LowBatter, por exemplo, e clicamos em Save. Clicamos em Guardar também nesta janela. E agora teríamos o evento criado para cada vez que a bateria estivesse fraca. Vamos também precisar de criar uma alerta para este evento. Vamos a Alerts. Clicar no botão Mais. Ir ao tipo específico, que seria Custom. A razão pela qual se encontra este campo vazio é porque necessitamos de adicionar um dispositivo anteriormente, selecionando-o pelo seu nome ou modelo. Por isso precisamos então de clicar no dispositivo para nos certificarmos de que este dispositivo está associado à alerta. Por exemplo, selecionamos um dispositivo. E vamos a LowBattery. Quando o tracker nos envia então a informação, é acionado o evento. O evento teria então sido criado e o sistema iria detectar se existem ou não alertas específicos para este evento. De aqui é onde iria ser determinado se quer receber uma alerta de som, um SMS, qualquer tipo de notificação. Vamos então para Configurações, um Setup, Events, Adicionar Novo. Voltamos então para Teletónica e criamos um novo evento. Vamos então configurar um evento, que mostre que o veículo foi rebocado, em caso de Roll, por exemplo. No primeiro parâmetro é indicado que o motor do veículo está desligado. O número do parâmetro para o motor é de I1. e o valor teria de ser zero. Quando está em zero, mostra que o motor está desligado. No entanto, esta função não é suficiente para ser configurada a alerta. Por isso, vamos precisar de criar outra. A próxima irá mostrar se é ou não detectado o movimento. O parâmetro tem o nome de Motion. e o valor irá ser equals to true, ou verdadeiro. Quando estas duas condições são corretas, o motor está apagado e o movimento é verdadeiro, é-nos enviada uma alerta, como TOW ALERT, ou alerta de reboque, que nos indica que o motor está desligado e o veículo em movimento. Voltamos então para alertas. Criamos uma nova alerta. Selecionamos qualquer um dos dispositivos. Vamos a Type, Custom Event e aqui temos a opção de selecionar cada um deles. Agora vamos a Tools ou Ferramentas. Podemos encontrar a opção no canto superior direito. Neste menu encontra todas as ferramentas disponíveis. E vamos começar por alertas ou alerts. Do lado esquerdo do ecrã podemos verificar que existem alertas criadas. Podemos editá-las ou apagá-las. Vamos criar uma nova. Agora teremos de introduzir o nome desejado. Vamos introduzir alert name, por exemplo. Depois teremos de selecionar dispositivos que têm esta específica alerta. Podemos selecionar todos os dispositivos e clicar em Type. Estes são alguns presets de alertas já criados de fábrica. O primeiro é Overspeed. Este é designado para nos mostrar uma alerta quando a velocidade é superior à que introduzimos no campo. Por exemplo, 25 km por hora. E quando o veículo estiver a uma velocidade superior irá ser criada uma alerta. Stop Duration ou parar Duração. Por exemplo, o nosso veículo está estacionado há mais de um tempo determinado. Vamos colocar 15 minutos. E iria ser criada uma alerta quando este tempo fosse também ultrapassado. Driver Change. Aqui iria ser criada uma alerta quando o condutor fosse alterado. Supomos que temos um veículo com mais de um condutor assignado. A lista dos condutores seria mostrada aqui. Assim que o condutor for alterado é criada uma alerta. Geofence In. Aqui é criada uma alerta quando o veículo entra num determinado perímetro. ou vários. Podemos selecionar um, vários, selecionar todos ou desativar as seleções. Pelo menos um teria de ser assignado para ativar este alerta. O mesmo acontece para Geofence Out. Quando o veículo sai de um determinado perímetro ou perímetros, é criada uma alerta. Geofence In Out. Uma alerta criada quando um veículo entra ou sai de uma determinada zona. Custom Events. Como foi visto anteriormente. Se criar uma alerta que não está assignada ainda no sistema. Por exemplo, alerta da bateria ou de reboque. Na zona de configurações acima à direita. Os eventos podem ser vistos aqui. E pode selecioná-los. Vamos agora à pestana de Geofencing. Provavelmente já estará notado que selecionando Geofence In ou Out, a pestana de Geofencing fica desabilitada. Se queremos que Geofence funcione como alerta específica de Geofencing, precisamos de criar um Custom Event. Se precisamos de ir ao Geofencing, selecionar Zone In, Zone Out ou Ambas. Na pestana de Schedule indicamos em que horário o tracker precisa de estar ativo. Por exemplo, um evento específico que queremos que trabalhe entre as 7 da manhã e as 8 da noite. Clicamos o dia da semana, o rango horário em que queremos que esteja a funcionar. Selecionamos o dia ou dias da semana em que queremos que esteja ativo. Podemos selecionar o dia inteiro. Podemos selecionar apenas os dias da semana, fins de semana, etc. Vamos agora a Notificações. Aqui mostra-lhe como é que a alerta é lançada uma vez ativada. Por pré-definição está ativa Notificação Sonora. Significa que cada vez acontece um evento. No topo do ecrã do lado direito irá haver uma janela em pop-up com uma notificação. Isto é muito útil quando já tem muitas janelas abertas no browser. E assim, quando ouvir um sinal sonoro, pode aceter a notificação e ver qual alerta. Push Notifications ou Notificações Push estão configuradas para serem enviadas através de clientes de aplicações móveis. Isto significa que se tiver uma aplicação móvel e estiver logada na aplicação, a aplicação acionará a alerta. Outra é Notificação por e-mail. Introduzo e-mail e a aplicação envia-lhe um e-mail com alerta. Também Notificação SMS ou Webhook, que significa que enviará um comando para uma URL que defina. Agora vamos à pestana de Command ou Comando. Quando a alerta é acionada, podemos enviar um comando específico para o dispositivo. Por exemplo, supomos que o veículo abandona uma determinada zona. Assim que isso aconteça, pode criar um comando que enviará o comando e a alerta para o tracker para desativar o motor. Ou tenha um evento onde uma porta foi aberta, por exemplo. Pode selecionar a alerta. E quando já estiver configurado, precisa apenas de clicar em Guardar. Se precisar de mais informação e eventos sobre como configurar tudo isto, pode ir à nossa página web. E no manual, ir à parte de alertas. E aqui vai encontrar mais informação e exemplos sobre como configurar as alertas. Isto será muito útil para configurar alertas e eventos. Vamos então agora ver as restantes ferramentas, por exemplo, Geofencing. Do lado esquerdo do ecrã pode ver todas as Geofences já configuradas no sistema. Pode apagá-las, editá-las e adicionar novas. Podemos também exportar ou importar. E clicando no botão mais, adicionamos uma nova. Suponhamos que tem configuradas centenas de Geofences e, neste caso, seria muito mais fácil exportá-las ou importá-las para a sua nova conta. Para adicionar uma nova, clicamos no botão mais e desenhamos o polígono no mapa. Nomeamos o polígono e selecionamos o grupo em que queremos que esteja inserido. Se não houver ainda grupos associados, podemos sempre criar um novo. Em Background Color, podemos configurar a cor que queremos ter associada a este polígono. Quando já estiver então incluída, podemos clicar em Guardar e vai ser guardada em Geofences. E irá aparecer na lista do lado esquerdo. Se não houver esta informação, certifique-se que tem habilitada a visualização de Geofences no lado direito. Podemos selecionar também rotas criadas aqui. Clicamos no botão mais. Desenhamos a nossa rota. Escolhemos o seu nome. Clicamos em Guardar e vamos ver no mapa. E agora Tools, Reports. Esta é a ferramenta para gerar relatórios. No topo nomeamos o relatório, por exemplo, Fuel Report. Depois selecionamos o tipo. Que pode ser um Standard ou outro mais elaborado. Por exemplo, Geofences in and out. Para perceber bem cada um dos relatórios, pode ir até ao manual. À secção de relatórios. E em Report Samples é onde vai haver esta informação. Aqui é onde vemos como é que nos irá aparecer o relatório. E que informação nos será mostrada. Podemos descarregar também os exemplos. E quando virmos, vai ser muito mais fácil escolher o tipo de Report. Porque já sabemos como é que nos irá aparecer. Todos os tipos de Reports estão mostrados aqui. Seleciono então o tipo. O formato. Que pode ser em qualquer um destes formatos. Selecionamos as datas que têm de ser incluídas no relatório. Que dispositivos é que serão afetados por isto. Podemos selecionar todos ou nenhum. E também se tivermos zonas configuradas. Podemos certificar-nos que estão incluídas. Em Send Email podemos selecionar o email que queremos. Para que nos envie o Report. E se queremos recebê-lo diariamente ou semanalmente. Podemos selecionar também a hora. a que queremos receber o relatório. Clicamos em Generate. E será gerado um relatório. Com as definições escolhidas. Será também feita uma descarga automática para o seu PC. Se quisermos que seja enviado diariamente ou semanalmente. Precisamos selecionar esta opção. E clicar em Guardar ou Save. Para que seja gerado simplesmente no momento em que escolhemos. Se clicarmos em New. O Report que temos é apagado. E será feito um de raiz. Em Generated Reports podemos ver todos os relatórios que já foram criados. Podemos editá-los ou apagá-los. Em Schedule Reports. Aqui mostra-nos todos os relatórios gerados automaticamente e enviados para nós. Por exemplo, se não tivermos recebido um e-mail com algum destes Reports. Podemos fazer o download aqui. Ou podemos também verificar se foi gerado ou não. Ou se houve algum tipo de problema. Avançando para Tools Ruler ou Régua. Com esta ferramenta podemos ver a distância entre um ponto e outro. Por exemplo, podemos ver a distância exata entre estes dois pontos. Avançando para Tools, Point of Interest ou Ponto de Interesse. No botão Mais podemos criar um novo. E podemos configurar no mapa determinados tipos de pontos de interesse. Podemos colocar-lhe um nome específico. Uma descrição. Selecionar um ícone disponível na lista. E guardar. Podemos utilizar o rato para introduzir novos pontos de interesse. E podemos vê-los se a opção Point of Interest estiver habilitada. Lá direito do mapa. Em Showpoint podemos introduzir coordenadas específicas. E vai-nos dizer o ponto exato destas coordenadas no mapa. O mesmo acontece para Address. Se clicarmos em Tools Show Address. Podemos introduzir a morada. Clicar em Show. E vamos ver a localização específica no mapa. Indo agora para Tools e Send Command. Ou Enviar Comando. Aqui é onde pode enviar comandos para o seu dispositivo. Tools, Camera, Media. Se o seu dispositivo tiver assinada uma câmera. Aqui é onde pode ver as imagens. Todos os dispositivos serão mostrados do lado de esquerdo. Precisa apenas de clicar no dispositivo. E ver se existem ou não imagens associadas a ele. Se quiser que seja tirada uma fotografia a um determinado tempo. Pode enviar um comando para essa mesma função. Ou clicar no botão Take Photo aqui. Este botão será só habilitado se o Tracker permitir esta função. Indo para Tools e Tasks ou Tarefas. Aqui vê uma janela com as tarefas. Este funciona juntamente com o Mobile Track Wrap. Se for à nossa página. A sua aplicação estará disponível para ser descarregada aqui. Irá ter uma explicação sobre como utilizar as tarefas aqui. Seleciona a tarefa. Guarda a tarefa. E a pessoa que estiver a utilizar a aplicação móvel tem acesso a este comando. Basicamente seleciona o dispositivo. Configura uma tarefa específica. E a pessoa com a aplicação de telemóvel pode executar a tarefa determinada aqui. Pode ver também uma lista das tarefas que estão já concluídas ou não. Todas as tarefas irão aparecer aqui.